Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fala JC! E hoje, pessoal, a gente veio aqui até Curitiba, capital do Paraná, para gravar mais um vídeo para vocês. Vídeo muito pedido aqui no canal, hoje a gente vai ver o andamento das obras do EID 360 aqui da consultora AG7. Olha só, pessoal, a gente já está aqui, vou virar a câmera aqui para vocês verem, a gente está aqui na frente do plantão de vendas, olha ali, AID 360, ali a G7, que é a construtora, incorporadora, ali a gente tem a maquete aqui do empreendimento, vai ter outro vídeo mostrando só a maquete, calma aí, mas hoje, pessoal, o vídeo de hoje, o detalhe é a construção que está aqui atrás da gente ali, a gente está vendo, vocês estão vendo o tapume ali e a grua aqui amarela, olha lá, é ali que vai sair um dos mais bonitos aí, arquitetonicamente falando, hoje no Brasil, tá com várias tecnologias, projeto internacional do escritório da Triptica Arquitetura, aquele escritório francês, renomado aí por vários projetos, então hoje a gente vai conhecer a obra ali, a gente vai conversar com o engenheiro responsável aqui da obra e mostrar aí para vocês qual que é o estágio atual da obra, então vamos ali, conversar com ele e mostrar para vocês os detalhes. Bora aí me acompanhar, já deixa seu like, comentário aí, compartilha o vídeo, que a gente veio para Curitiba, pessoal, o canal está crescendo aí, a gente está conseguindo alcançar outras cidades aí, além de Balneário Camboriú, então vamos conhecer aqui as obras do EID 360, bora. Bom, pessoal, a gente está aqui agora no escritório de engenharia, aqui da obra do EID 360, com o engenheiro Carlos, ele vai se apresentar aqui para vocês rapidamente. Olá, sou o Carlos Macoim, coordenador de obras da Teic, que faz parte do Grupo Laguna, o Grupo Laguna hoje tem por composição a construtora incorporadora Laguna e a construtora Teic, então a Teic hoje é responsável pela execução do EID 360, da incorporadora AG7. Esse é um projeto bem desafiador para a gente, é um projeto bem complexo em termos de estrutura, então a gente tem aqui uma estrutura que a gente chama de um exeoesqueleto, é uma estrutura de concreto aparente, totalmente liso, e que tem vários desafios, além da questão dele ser bastante imponente, que tem uma altura bastante elevada, a gente tem um desafio principal, que é seguir com as premissas que a Trepitic, a escritória responsável pelo projeto de arquitetura dessa obra, colocou como desafios para a gente conseguir ter uma boa imagem, qualidade, um aspecto, uma característica aparente, como a gente tem nas imagens, e executar ele realmente é um desafio bastante grande, que a gente está conseguindo com vários consultores e fazendo alguns protótipos, que hoje a gente tem em execução, está em andamento, e que a gente está colocando em prática a partir desses próximos meses aí. O EID hoje, ele está localizado aqui, o bairro Ecoville, isso? Ecoville. Ecoville, ele tem quantos pavimentos? 36 pavimentos. 36, 100 e? 132 metros total e 123 metros da altura do N1, que é o piso térreo. É o maior prédio em execução hoje em Curitiba, em altura. Sim, em termos de altura ele é o maior, ele vai ser o segundo maior, se colocar com uma altura total de prédio residencial e comercial, mas em termos de residencial ele vai ser um prédio mais alto. Mais alto residencial então de Curitiba. Legal. Ele é um projeto bem icônico, vocês sabem, vocês acompanharam aí, projeto arquitetônico lindíssimo, como a gente já mencionou, que traz vários, que hoje o Carlos vai explicar para a gente vários desafios, a gente pode falar assim. É um dos primeiros em concreto aparente, eu tenho até mais experiência aqui, ou tem algum já em Curitiba com concreto aparente? É, a gente tem essa característica em alguns empreendimentos, porém esse, por ser toda a estrutura, todas as escolhas, assim, o que acontece? Para todo mundo entender um pouco melhor, a maioria dos pilares, eles se concentram na periferia da torre, então por isso a grande dificuldade, o grande desafio que é fazer esse concreto é serviço, então a gente tem sim alguns empreendimentos, tanto em São Paulo como aqui, com concreto aparente, mas não com essa formatação, com essas características que a gente vai mostrar um pouco melhor para vocês. O principal desafio foi fazer um sistema construtivo que a gente conseguisse executar ele sem as furações necessárias para fazer o travamento de pilares e vigas, são os furos que a gente tem depois utilizados ali para utilizar as agulhas. Então assim, hoje a gente já conseguiu um sistema inovador, sistema de fora, a gente foi atrás de empresas que são de fora, que tem um know-how, tem uma tecnologia avançada, no caso hoje a gente tem uma empresa que é a Astríaca, que a gente conseguiu fechar o sistema, é uma empresa que já trabalhou em grandes empreendimentos pelo mundo, a gente tem essa empresa que se chama Doca, empresa que trouxe para a gente tanto o sistema de escoramento como o sistema de forma metálica, para trazer todos esses benefícios que eu falei para vocês agora há pouco, que fez grandes prédios, um dos maiores prédios, prédios mais altos em Nova York, que fez inclusive o Burj Khalifa, parte do Burj Khalifa em Dubai, então a gente foi realmente atrás de sistemas que conseguissem trazer para a gente essa eficiência e essa precisão na forma geométrica do prédio que a gente tem agora por vencer nos próximos meses. A gente pode falar que ele é icônico, então ele é diferente, emblemático, esse exoesqueleto dele por fora, a característica principal, o carro-chefe dessa obra é o concreto aparente. É o concreto aparente, então isso para ter um aspecto também, além, claro, é o aspecto estrutural, vai sustentar toda a torre, ele tem que ter um aspecto bonito também, arquitetonicamente falando. Isso não é fácil, a gente sabe que o concreto é um material rústico, que ele não é tão bonito aos olhos, digamos assim, se você não executar ele de maneira correta, que é isso que vocês estão buscando. Até a gente vai mostrar aqui uma apresentação do sistema de forma, que vai ser utilizado e depois a gente mostra já um teste lá fora que foi feito. Pode ser? Perfeito. Além dos desafios do sistema, a gente também tem a questão do desafio do concreto, do elemento mesmo. Então a gente foi atrás também de... Hoje tem um traço já definido, esse concreto possui vários aditivos. O concreto fluido, alto adensável, é um concreto que permite a gente ter uma execução bem feita, com menos problemas, menos vícios construtivos possíveis, e que a gente consegue também ter uma exatidão, a gente consegue ter exatamente aquilo que foi projetado, uma imagem muito fiel àquilo que a gente tem projetado pela Triptip. Legal. Alguns desafios que a gente tem pela torre, nessa obra ela tem no 21º e 22º andário, uma área comum, com piscina, coberta, academia, sauda. Então, um dos... É aquela... Desculpa te interromper, aquela parte verde ali, né? Essa parte verde, né? No total são 33 apartamentos, né? A gente tem apartamentos que vão de 208 metros quadrados a 609 metros quadrados, que são os gardens, né? Que a gente possui na torre. Aqui na primeira fase a gente tem dois apartamentos por andar, aí a gente começa a ter um garden, já na parte mais baixa, e daí até o 21º e 22º, a gente tem os desafios que são a parte de inclinação da torre. Então, são elementos ali estruturais, são todos pilares que fazem parte da estrutura e que a gente tem, como a gente falou, um desafio grande para a execução. Os pilares inclinados ali do... Os pilares inclinados a gente começa a ter a partir dos gardens, né? Vai ficar muito bonito, né? Sim. Mas vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. E a gente hoje já tem, como eu falei, a primeira fase aqui já formatada, e já tem outros sistemas que a gente desenvolveu, para fazer essa segunda etapa, né? Foram pensados em vários tipos de sistemas, e hoje o sistema que a gente está adotando, realmente é um sistema que consegue trazer toda essa parte de fidelidade à imagem do projeto. E a partir de acima do 21º e 22º, a gente tem apartamentos aqui que começam a ter 405 metros, são um por andar, né? A gente tem os apartamentos duplex, e a penthouse, que fecha com 550 metros quadrados, que fica no N34 e N35. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma que a gente tenha toda essa forma de... Respeito a essa geometria, né? Tem que ser uma geometria adaptável, porque o sistema de concreto é um sistema, como você falou, um sistema rústico, né? A aparência dele é rústico, mas é um sistema bastante parrudo. É um sistema que não é fácil de trabalhar, né? Então, tudo isso também tem que ser viável, né? Então, a gente fez todo esse estudo, essa análise, nos últimos meses, para conseguir chegar nesse sistema. É um concreto de 50 MPa, tá? Que a gente tem até o diário do terceiro andar, e a partir do diário do terceiro andar, a gente reduz ele para 35 MPa. É um concreto de alta resistência, né? É o mesmo usado nos prédios de balneário? Similar ali, eu digo, na resistência. Sim, sim, na resistência e em função da altura. Porém, a gente tem 12 tipos de traço hoje, tá? A gente, no momento da concretagem, para a gente ter menos juntas, a gente vai fazer essa concretagem dos pilares juntamente com as ligas, e esse concreto da área da periferia, ele sempre é diferente do concreto do núcleo, tá? Então, o concreto especial, né? É o concreto que a gente vai utilizar em toda essa periferia. Legal. Aqui é um pouco da forma que a gente executou em escala real, aí entre o pilar 1 e o pilar 2, ou seja, a gente fez um protótipo, que a gente vai mostrar depois ali para vocês como é que ficou, em escala real do que a gente vai executar na obra, tá? Com formas metálicas, né? Sistema modular, sistema metálico. E para a gente conseguir ganhar, ter a característica que é aquela característica aparente que a gente falou, do concreto liso, além da chapa metálica, a gente usou um sistema de compensado, com placa, compensado plastificado por dentro para realmente ter uma característica de concreto liso, né? Como você perguntou antes, existem sistemas, às vezes tem concreto detalhes, né? Assim, concreto liso mesmo, com esse exoesqueleto é um dos primeiros, assim, né? Só para o pessoal entender, o que está sendo executado aqui, os pilares e as ligas, elas vão ficar exatamente daquela forma no final, que normalmente, num prédio aí, é feito um pilar, depois é feito reboco ali, enfim, colocado um revestimento cerâmico, por exemplo. Aqui não tem isso, aqui executou, é feito depois uma impermeabilização, e aquilo ali fica aparente, por isso o nome, concreto aparente. Concreto aparente. A gente tem um tratamento, né? Que é feito um lixamento para tirar até o material que a gente utilizou na parte de concretagem, já desmoldante, as impurezas, né? Do concreto, vamos assim falar. E depois é um hidrofugante. Na verdade, é um tratamento superficial para a gente conseguir também ter uma boa característica, não só aparente, mas também fazer com que o concreto, o concreto, ele é orgânico, né? Ele tem uma vida ali, então ele precisa ser realmente cuidado ao longo do tempo para também não apresentar problemas. Esses vários tipos de aditivos são para eliminar problemas com fissuras, problemas que vão aparecer, que podem aparecer ao longo, né? Dos próximos 50, e por aí vai, né, anos? Porque realmente, o projeto tem uma vida útil muito grande. Aqui um pouco mais das chapas que a gente utilizou, que a gente vai mostrar. Daqui a pouco a gente vai receber a nova e vai mostrar o sistema de chapa metálica. E esse foi realmente o protótipo ali na execução. Então você pode verificar que todo o travamento que a gente tem é sempre por fora, né? A gente não tem o sistema de agulhas internas, tá? Então isso foi uma das evoluções que a gente conseguiu, né? Ao longo do tempo, a gente não conseguiu ir primeiro, não tem um sistema, por mais que a gente busque sistemas de fora, a característica dessa obra é bem diferente de todas as outras obras que a gente já teve, né? Então até nesse sistema que a gente trouxe, foi um desafio com a própria empresa, né? A gente fez um estudo com outras empresas também, a que a gente conseguiu solucionar foi essa que a gente está mostrando para vocês. São alguns meses de estudo para poder chegar no resultado ideal, certo? Exatamente. Todas essas pilares, né? Essa construção de pilares e vigas, ela está delimitada nessa área em amarelo, né? Nessa área que a gente está mostrando na periferia da torre. A seção da torre, ela vai mudando. A gente tem o núcleo, né? O núcleo da obra, né? O core, assim que a gente acaba colocando, né? Que é o coração da obra, né? É um bloco de 600 metros cúbicos que a gente, inclusive, já executou. Por ter um volume alto, a gente acabou tendo que resfriar ele, fazendo em duas etapas, pela altura também. E ele possui, na verdade, esse coração da obra, ele tem todos os postos, os elevadores e a escadaria, que é o núcleo da torre. O núcleo rígido, né? Isso. E na periferia, que a gente tem esse concreto especial, que é o que vai dar a cara de todo empreendimento do concreto aparente. Por isso, quando a gente for executar esse tipo de laje agora em julho, a gente vai ter sempre a completagem pelo lado externo, primeiro, fazendo, na verdade, a completagem dos pilares e vigas numa etapa só e depois a parte do núcleo. Aí a gente tem vários cuidados. A bomba não pode passar antes do concreto convencional, porque pode sujar esse concreto, né? Os aditivos que a gente não vai usar. Então, realmente, é um cuidado especial que a gente tem em uma obra desse porte e desse nível. Acho que a gente pode agora, então, a gente deu um geral aqui, né? Da obra e dos processos. A gente pode dar uma olhadinha lá no canteiro agora. Pode ser, Carlos? E a gente aproveita e mostra ali aquele teste que já foi feito. que vai ser replicado depois. O pessoal vai conseguir entender como que vai ficar aí. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, a gente está aqui no protótipo agora com a escala real de como a gente vai executar a obra, né? Então, esse protótipo, a gente utilizou o mesmo tipo de aço, o mesmo tipo de concreto e já o sistema que a gente vai utilizar na torre, né? Então, como vocês podem observar aqui, o travamento foi totalmente por fora. Então, a gente não tem a presença das agulhas internas fazendo o travamento do pilar. E isso daí garante aquela questão estética, né? Então, você pode ver que a forma ficou geometricamente correta. Ela não tem nenhum desalinhamento, né? E ela não tem, principalmente, o travamento das agulhas. Então, a característica dela aqui ficou respeitada. Esse pilar aqui é um dos principais. Esse pilar aqui, você tem uma seção de 75 por 75 e você tem a característica aparente dele respeitada em função do tipo de forma que a gente adotou. Ele está exatamente no tamanho aqui que vai ser executado, né? Exatamente no tamanho. Dá para ter uma ideia da robustez também na estrutura, né? Exatamente. Então, assim, você tem como verificar aqui tanto a questão do travamento, a questão da característica aparente do concreto, né? Ele ainda não recebeu nenhum tratamento. Esse concreto aqui ainda vai receber um tratamento especial. Mas você pode ver que o tipo de desmoldante, às vezes, ele não é bem utilizado. O tipo de materiais que a gente utiliza, às vezes, ele pode ter uma característica aqui de criar certas bolhas, enfim. Tudo isso aí foi vencido, né? Essas barreiras a gente já conseguiu vencer nesse protótipo aqui. A gente está executando um outro protótipo ainda essa semana. Então, a gente ainda tem uma avaliação ainda da parte técnica do concreto também, juntamente com o sistema de forma. Isso aqui replicado pela torre toda vai ficar espetacular, né? Ele vai dar um aspecto muito bonito. Imagina que aqui a gente está vendo só um pilar, né? Replicado pelos vários andares e todos os pilares vai ficar muito bom. Vai ficar bem legal. O que a gente tem, assim, como premissas, né? Essa questão estética. Então, assim, é utilizada a forma, como eu falei, a forma de compensado por dentro realmente para dar essa aparência de concreto liso, né? Por dentro, onde você tem um sistema que você não precisa desse concreto aparente, a gente não utiliza o sistema de forma dupla, né? Porque, se você pensar bem, é um sistema duplo de execução. Além da forma metálica, você tem a forma de compensado interna para conseguir dar essa aparência do concreto. Bom, a gente está na laje do térreo agora aqui. A gente... A obra começou oficialmente dia 15 de dezembro. Então, nesses últimos meses, a gente já venceu toda a conclusão do serviço de parte de escavação, contenção, estaca escavada, fundação, estaca hélice, contínua. A gente teve um bloco aqui que fica... Onde fica o coração da obra aqui e a gente tem a parte de poço elevador, os pilares principais aí onde a gente tem a parte de escadaria. É um bloco que a gente executou aqui tinha 600 metros cúbicos, né? E hoje a gente está executando a laje do térreo. Então, até o final desse mês, a gente tem essa laje totalmente executada, que é a N1. E a partir de julho, a gente começa a fazer a laje tipo, tá? E essa projeção da torre deve ser finalizada até o final do primeiro semestre do ano que vem. Então, provavelmente em julho aí de 2022 a gente esteja terminando a execução da estrutura da torre. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo aqui do acompanhamento das obras aqui com o Gero Cardos. Espero que vocês tenham gostado. Agora, o que eu quero de vocês? Coloca aí nos comentários a sua opinião, se você gostou. Se ficar com alguma dúvida, também coloca aí que a gente vai responder na medida do possível. E já está combinado aqui assim que a estrutura começar a subir. A gente vai fazer outro vídeo para mostrar esses pilares ali. Estou bem curioso para ver esses pilares aí quando tiver vários aqui. Inclusive, as esperas já estão até aqui, né? A gente pode mostrar ali. Sim, esses são os pilares da projeção da torre. Aqui onde a gente está é exatamente onde vai estar a torre, né? Isso. Aqui é exatamente onde a gente tem a grua instalada e é o posto do elevador social 1. Ou seja, aqui a gente está limitando bem o extremo da torre. Então, é uma torre que vai até onde a gente tem aquelas vigas de transição ali. Legal. Perfeito. Então tá, pessoal. É isso. Acho que ficou legal o vídeo aí. A gente comentou para uma perspectiva geral aí da obra. Queria agradecer aqui o Jiro Carlos. Obrigado aí que atendeu a gente. Obrigado a vocês. Agradecer também ali o Alfredo da G7. Enfim, que convidou a gente para vir gravar aqui. Enfim, não esquece de deixar seu comentário, seu like aí e se inscrever no canal. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Carlos. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu e até o próximo vídeo aí. Valeu. Até mais.